No domingo, lancei um texto lá no meu blog, na ISPN Brasil, analisando a trajetória do brasileiro Gilberto Durinho e explicando por que, dada a conjuntura, ele receberia o chamado, seria o próximo, a disputar o cinturão dos meio-médios. Quem quiser conferir, inclusive, é o primeiro link aqui na descrição. Dito e feito, Dana White confirmou hoje que Burns e Kamaru Usman e disputarão o cinturão linear da categoria até 77kg na luta principal do UFC 251, marcado para o dia 11 de julho na Ilha da Luta. Segundo o repórter da ISPN, Ariel Hawane, o Ultimate tentou ontem à noite contato mais uma vez com Jorge Masvidal, que segue irredutível e não vai abaixar a pedida. Leon Edwards também foi contatado, mas a dificuldade de deixar a Inglaterra pesou e ele não estaria bem preparado a tempo. Então o telefone daquele que está sempre pronto, treinado, no peso e pedindo a bola, tocou mais uma vez. A união entre força de vontade, capacidade técnica, oportunismo e disponibilidade pode, inclusive, fazer de Durinho um histórico case de sucesso no MMA. Digo, o cara estreou como meio-médio em agosto de 2019 e até julho de 2020 terá feito 5 lutas em 11 meses, sendo duas delas possivelmente de 5 rounds. Com essa média, até o fanático Israel Adesanya, que chegou a fazer 5 lutas em 12 meses no UFC, fica pra trás. E aí a gente já entra no primeiro ponto sobre esse casamento que não dá pra ignorar. Dizem por aí que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E aí eu pergunto, será que esse calendário também não tá pesado demais? Pra abraçar todas as oportunidades, será que o Durinho também não pode acabar entrando numa espécie de overtraining? O cara enfrentou o Tyron Woodley no sábado e na segunda já tava de volta à academia. O corpo, claro, precisa de descanso. Lembro que depois da segunda luta com o Caim Velasquez, o Júnior Cigano teve problemas nos rins, né? Com nível de creatina muito alto e urina preta. Foi diagnosticado com overtraining. Então esse é um problema real, tendo em vista que o Usman não luta há quase 6 meses, né? Teve todo o tempo pra se recuperar da batalha com o Kobi Kov, então treinar e etc. Já quando a gente fala de tamanho, vantagem pro campeão, né? Que vem da categoria de cima. Ele tem 1,83m de altura e 1,93m de envergadura. Enquanto isso, Durinho, ex-peso leve, tem 1,78m de altura e 1,80m de envergadura. No entanto, existem 3 fatores que podem atenuar essas diferenças. 1. Não acho que vai haver discrepância no peso. Durinho tava mais pesado que o Dememaya. Na luta entre eles, em off, chega a pesar 90kg. Isso quer dizer que o Usman não vai simplesmente manuseá-lo. A gente viu a dificuldade que o Woodley teve pra trocar força. 2. Durinho sabe muito bem que seu alcance é curto. E exatamente por isso, passa 100% do tempo partindo pra cima, encurtando a distância. O Woodley também tem 1,90m de envergadura. E não tirou proveito disso porque o brasileiro tava sempre ali na sua cara. Não existe o jogo da espera e da paciência com ele. 3. Durinho é campeão mundial de Jiu-Jitsu na faixa preta. E Kamaru Usman certamente já foi finalizado por ele nos treinos. Então pode ficar melindrado em botá-lo pra baixo. Contra Dememaya, outro jiu-jiteiro da primeira prateleira, o pesadelo nigeriano engajou o mínimo possível na luta agarrada. Venceu basicamente em pé. E é exatamente por isso que vejo essa luta muito mais equilibrada do que muita gente tá prevendo. Porque como já disse aqui no canal, mão por mão, acho o Durinho não só mais habilidoso, como mais contundente. Tanto que ele vem da categoria de baixo e tem mais vitórias por nocautes do que o Usman. Uma coisa que o Usman pode fazer bem é o papel do Bully, né? Se aproveitar do tamanho e grudar, neutralizar o brasileiro contra a grade. Fazer aquele boxe sujo ali na curta distância, bem característico dos wrestlers. Muito clinch, botar pra baixo uma ou duas vezes, ground and pound de leve sem se expor muito e etc. Goste ou não, é um antijogo inteligente que pode funcionar pra ele nesse caso. De resto, gás pra 5 rounds, os dois têm. Mentalidade vitoriosa também, né? Os dois foram muito vitoriosos antes mesmo de pisar no MMA, né? Tanto no wrestling quanto no jiu-jitsu. Agora, tem outro detalhe que não pode passar batido. Eles já estão na mesma academia há mais de 7 anos. Ou seja, um conhece cada detalhe do jogo do outro. Sabe as banhas, o que pensa, onde defende mal, o ponto forte e etc. E aí, quando você treina muito tempo com alguém, tem aquele jogo todo mapeado e vice-versa, pode acabar gerando uma guerra fria, sem tanto engajamento. Porque um sabe onde o calo do outro aperta e eles já decoraram as soluções pra isso. E como a possibilidade dessa luta é algo recente, eles não têm nem como revolucionar os seus jogos em questão de meses, né? Trazer muitas novidades. Até porque nos últimos anos, eles escutaram exatamente os mesmos treinadores e os mesmos parceiros de treino. Enfim, o campeão é indiscutivelmente favorito. Mas dado o nível da performance do Durinho na última rodada, acho que não é muito. Diria 55 a 45. Esse card de 11 de julho, aliás, tem mais duas disputas por cinturões. Peter Jan vs. José Aldo Jr., valendo o título vago do peso galo. E Max Holloway vs. Alexander Volkanovski 2, valendo o título dos penas. Vocês sabem que fiz uma previsão aqui no canal que o Brasil terminaria 2020 com pelo menos dois campeões. E só nesse UFC 251 já temos duas chances. E aí, será que o país finalmente vai tirar a barriga da miséria? A resposta eu deixo pra vocês aqui nos comentários abaixo. E como sempre, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Se você gostou dessa resenha, se inscreva no canal, ative o sininho. E o último vídeo que fiz aqui foi sobre uma debandada geral. Um motim que grandes estrelas estão fazendo no UFC se recusando a voltar a lutar para Dana White. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.